Gol. 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 Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gol. 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 O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol. Amigos ouvintes, um grande abraço. Já no ar, um Gol, o programa de rádio da Sonangol, que, estamos recordados, na edição passada celebrou o seu primeiro aniversário. Gol. 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 O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol. Passemos ao desenvolvimento das matérias para a presente edição. A Unidade de Negócio de Exploração e Produção é, como se sabe, empresa-chave no processo de materialização de algumas das mais importantes metas perseguidas pela Sonangol. A Petrolífera Nacional, hoje mais focada no seu objeto social primário, implica responsabilidade acrescida para a Unidade de Exploração, que, do ponto de vista organizacional, tem a sua estrutura estabelecida e a funcionar em pleno. Segundo o Presidente da Comissão Executiva, o momento é de implementação de processos que irão governar a atividade da empresa à luz da nova estrutura. Ao nível organizacional, as atividades consideram-se estáveis e decorrem sem incidentes. A Unidade celebra este ano o alcance do marco histórico de 13 anos de operações sem incidentes com afastamento do trabalho no Bloco 405. A nível operacional, ainda conseguimos estabilizar a nossa produção, os dois principais ativos operados, Bloco 3 e Bloco 4, tendo reduzido significativamente as perdas de produção não programadas e o declínio acentuado que se registava no Bloco 305 nos últimos anos. Nas palavras de Ricardo Vandeste, a UNEP está muito focada na sua atividade de exploração. As principais iniciativas neste capítulo são relacionadas com a avaliação do potencial dos blocos 506 e 27 do offshore e do CON11 e CON12 do onshore. A estratégia é terminar os estudos de interpretação e avaliação destes blocos e, ainda dentro do quinquênio, perfurar pelo menos um poço de exploração em cada um destes blocos, naturalmente dependendo do potencial que for revelado pelos estudos. Queremos que estes blocos de exploração, alguns em bacias de fronteira, como a bacia do Namibe, possam dar o seu contributo para o aumento da nossa produção operada. A nível de projetos de desenvolvimento, a UNEP está a trabalhar para a decisão de investimento final em dois campos marginais ainda este ano, cujo início de produção está previsto para 2025. Para o nosso principal ativo, o Bloco 305, vai ter início ainda este mês de setembro uma campanha de intervenções em vários campos que visa aumentar os níveis de produção do bloco ainda antes do final deste ano. A obtenção de resultados traçados passa, entre outros elementos, pela criação de estratégias e definição de prioridades. O gestor assegura que a UNEP tem definidas como prioridades o desenvolvimento de competências para as atividades diretamente ligadas ao objetivo central da empresa, particularmente no domínio da geologia, geofísica e engenharia, uma postura que se compagina com os últimos enunciados do Conselho de Administração relativamente à aposta e valorização do capital humano. E é assim que estamos a fazer um grande investimento em formação para os nossos geoscientistas e engenheiros de reservatório. Está em curso um ambicioso programa de formação que foi desenhado e está a ser implementado em colaboração com o Instituto Francês de Petróleos, após ter sido feita uma avaliação do nível de competências dos nossos colaboradores. Conseguimos também este ano terminar um curso de certificação em engenharia de processos. A nível das operações, a UNEP garante que os seus colaboradores em offshore tenham todas as certificações necessárias para desempenharem as suas funções ao mesmo nível que as nossas concorrentes. O alcance das nossas metas passa necessariamente pelo desenvolvimento do nosso capital humano e a UNEP tem estado a investir agressivamente na formação. Ricardo Vandeste, presidente da Comissão Executiva da Unidade de Negócio de Exploração e Produção da Sonangol Tem sido amplamente divulgado, nas últimas semanas, a venda pela Sonangol de 25% da participação no Banco Caixa Geral Angola. Dada a desenfreada e compreensível busca por mais informações relativas ao processo, por parte de diferentes entidades interessadas, revela-se pertinente aclarar que o banco referido corresponde ao grupo de ativos que, pela sua natureza, dimensão e estatuto, foram caracterizadas como empresas de referência nacional cujos processos de alienação são coordenados pelo IGAP. A Sonangol, neste e noutros casos similares, tem a sua ação circunscrita à integração da equipa de trabalho. A Clínica Girassol completou no passado dia 4 de setembro 14 anos de existência. A unidade médica acaba de passar, com mérito, por um momento verdadeiramente desafiante, ao atender a uma enorme demanda de casos habitualmente tratados no exterior, mas que, dada a impossibilidade de viagem por conta da Covid, tiveram de encontrar soluções eficazes no país. O período de pandemia pode, por isso, ser caracterizado como o momento em que a Girassol mostrou credenciais e viu exaltada a qualidade dos seus quadros. Na sua mensagem aos trabalhadores, Mário Conde, o presidente da Comissão Executiva, realçou que a comemoração de tão importante data ganha crescido sentido quando, junto daqueles que, ao longo dos anos, auxiliam no fortalecimento dos princípios defendidos pela instituição. No dizer do PCE, a Clínica dispõe de ótimas condições no domínio de infraestruturas e aposta cada vez mais na qualificação dos seus quadros. A Clínica tem uma atenção especial na formação especializada dos seus profissionais a todos os níveis, o que nos permite dispor de um leque de profissionais altamente competentes e que fazem diferença tanto na Clínica Girassol como no país, de uma forma em geral. Conforme mencionado, uma gama de serviços ganharam valorização e outros surgiram durante a pandemia e pode ser mencionado, pela sua pertinência, o serviço de recuperação de pacientes pós-Covid. Uma outra aposta vencedora foi o Home Care, um serviço que leva à Clínica a casa dos pacientes. Tem tido um impacto positivo nesta Clínica, uma vez que faz com que, em vez dos doentes deslocarem-se à Clínica, os profissionais de saúde da Clínica deslocam-se à residência dos doentes e lá prestam toda a assistência médica e de enfermagem necessária. Temos também a Ecoendoscopia Digestiva, que é um exame diagnóstico e terapêutico voltado para os doentes do aparelho digestivo. O Laboratório de Sono, que foi novamente aberto, é um laboratório especializado na realização de exames como a polisonografia, realizada em adultos e crianças, de maneira que a experiência tem sido bastante positiva. Na mensagem dirigida aos trabalhadores, o responsável frisou também o foco na promoção da saúde humanizada como fator determinante para se ultrapassar em desafios que, com certeza, se irão levantar no futuro. O BCE, em entrevista a Ungol, citou algumas das ações que pretende ver materializadas nos próximos tempos. O aumento do atendimento de doentes no banco de urgência e nas consultas externas, aumentar o número de cirurgias e procedimentos nos diferentes serviços, aumentar o número de exames de diagnóstico e terapêuticas, dar uma nova viragem ao Centro Médico do Quilómetro 27, comunidade de cuidados continuados e diferenciados, assistência médica de baixa e média complexidade, e, posteriormente, trabalhar para reduzir os custos da estrutura para que possamos atingir o break-even point nos próximos anos. Mário Conde, presidente da Comissão Executiva da Clínica Girasol, a unidade médica afeta a Sonangol completou 14 anos de existência. Refira-se que, o mês passado, a equipa da referida clínica, no quilómetro 27, mereceu o reconhecimento do Conselho de Administração da Sonangol pela sua entrega, profissionalismo e abnegação no combate à Covid, desde a primeira hora. A MS Telecom Mercuris Serviços de Telecomunicações é uma empresa subsidiária do Grupo Sonangol vocacionada à prestação de serviços de telecomunicações, com uma vasta gama de serviços que inclui a telefonia, acesso à internet, transmissão de dados, comunicações via satélite, radiofonia VHF e UHF, a MS Telecom está licenciada como operador de serviços de telecomunicações de telefonia fixa. Felizberta de Jesus, a presidente da Comissão Executiva, tem, entre as três grandes prioridades, tornar a MS Telecom rentável para o acionista. Depois, tornar a MS Telecom uma empresa de referência no país e na região, com serviços inovadores e fiáveis para os nossos clientes. E, terceiro, fazer com que todos os colaboradores possam trabalhar em harmonia para o alcance dos objetivos desafiantes que temos, relacionados com o aumento das vendas, com a melhoria da disponibilidade dos serviços, melhoria dos indicadores financeiros e, finalmente, a própria satisfação dos colaboradores e clientes. Nas palavras da PCE, o mercado das telecomunicações é bastante competitivo. Muito, muito competitivo. O monopólio no mercado das telecomunicações foi extinto há muito tempo. Neste momento, o Inacomita tem registrado várias empresas com licenças de operador fixo, todas buscando a sua parte no mercado. Além disso, há vários operadores com licenças globais, unificadas, que permitem a comercialização de serviços de rede fixa e rede móvel. Adicionando a isso, a inovação é uma constante no mercado das telecomunicações e TIC. Portanto, as empresas têm que fazer constantes investimentos e têm que inovar de forma rápida. As tecnologias se tornam obsoletas de forma muito rápida e, se as empresas, fazendo os seus investimentos, não tiverem o retorno do investimento nos prazos, ficam para trás e perdem todo o investimento feito. Portanto, o mercado é muito, muito competitivo e a MS Telecom está nessa senda, competindo com as outras empresas. A gestora flora também algumas luzes relativas à forma como a MS Telecom se propõe a satisfazer a clientela num mercado cada vez mais dinâmico e mais exigente. Por meio da tecnologia, a MS Telecom pretende contribuir para a eficiência operacional e a transformação do negócio dos nossos clientes. Isso através da digitalização dos seus processos e também da melhoria da experiência dos nossos clientes. Nós nos propusemos a atender os clientes com soluções adequadas ao mercado em que os nossos clientes atuam e fazemos isso através de ofertas combinadas nos nossos serviços de telecomunicações, infraestruturas TI e automação dos processos de negócio. Desde 2019, a MS Telecom tem uma abordagem bastante holística no atendimento às necessidades dos clientes e não nos focamos apenas nos serviços de telecomunicações. Fizemos a introdução de três novas linhas de negócio, nomeadamente o Workplace Digital, a Cloud e a Cyber Segurança, Cloud Data Center e Cyber Segurança. Entendemos com isto que as necessidades dos clientes não se limitam apenas em capacidade de comunicação, mas a necessidade passa também pelas soluções que suportem o crescimento dos seus negócios e para isso as TICs têm um papel fundamental. Por isso, nós temos várias soluções, nomeadamente redes de comunicação unificada, onde nós temos redes de fibra ótica, de radiofrequência e satélites espalhadas pelo país. Temos serviços de transmissão de dados e internet, telefonia convencional, telefonia IP, bem como a colocation dos nossos data centers, Cloud e Cyber Segurança, desenvolvimento aplicacional e soluções do Workplace. Segundo o estatista, só em 2021, as vendas por e-commerce responderam por cerca de 20% da faturação no período e sempre com tendência de crescimento. Isso prova que, de facto, as empresas têm aqui uma necessidade enorme de se transformarem digitalmente. Vivemos na era digital e a transição para abandono do físico é um processo que implica não apenas o alojamento dos dados migrantes de um formato para o outro, mas, sobretudo, o alojamento e a segurança. Filiberta de Jesus aponta este aspecto como outro enorme desafio da MS-Telcom. A MS-Telcom está a implementar várias soluções de cloud e cybersegurança, soluções de RPAs, inteligência artificial, desenvolvimento aplicacional e daria aqui alguns exemplos. Nós temos tantas equipas dedicadas na implementação de sistemas de gestão de logística e operações, sistemas de gestão de produtividade dos colaboradores, aplicações de gestão de seguros, aplicações de prova de vida com recurso à inteligência artificial, melhoria dos processos de inspeção, manutenção e redução dos custos com o uso de dronos para ajudar a digitalização dos dados das empresas. Filiberta de Jesus, presidente da Comissão Executiva da MS-Telcom, empresa subsidiária da Sonangol, vocacionada à prestação de serviços de telecomunicações e que oferece, no momento, várias soluções para digitalização e segurança de dados das empresas. E com esta informação chegamos ao fim de mais um programa. O Gol é uma realização da Direção de Comunicação, marca e responsabilidade social da Sonangol. Aceitem os cumprimentos de Mateus Cristóvão. Gol, gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gol, 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 gol. O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol.